E eu era da igreja, eu não podia ter encontros. Triste. Oi, galera! Eu sou a Day e eu tô aqui na Caras e eu vou fazer o Puxa e Responde. Eu vou puxar um papel e eu vou responder. E eu tenho medo dessas coisas. Qual a pergunta mais clichê que já te fizeram? Essa aqui... Não. Qual a pergunta mais clichê que já me fizeram? Acho que nunca me fizeram uma pergunta clichê. Sempre foram muito profissionais em fazer perguntas. Mas não teve pergunta clichê. Deixa eu ver outra. Uma música que você escuta escondido? Ah, outro dia eu tava escutando... Outro dia eu tava escutando RBD. De novo. Mas tá todo mundo escutando, então eu me orgulho de escutar RBD. De novo. Deixa eu ver esse. Qual foi o encontro mais desastroso que você já teve? Eu sempre fui uma pessoa muito pra trás. Eu nunca podia flertar. E na hora da igreja eu não podia ter encontros. Então o maior desastre é eu não poder ter encontros. Triste. Você recebe a melhor notícia da sua vida? Pra quem você conta primeiro? Pra Carol. Minha namorada. Fácil. Fácil. Muito fácil. Qual o contato da pessoa mais famosa que você tem no seu celular? Acho... Hum... Acho que é a Kéfera. Acho que talvez seja a Kéfera. Kéfera. Eu tô amando. Você preferiria... Você preferiria cantar a mesma música todo dia ou esquecer a letra de uma música em todos os seus shows? Eu preferi esquecer a letra de uma música em todos os meus shows. Confesso. É uma coisa que acontece, aliás. Eu sempre esqueço a letra de uma música em todos os meus shows, então não ia mudar nada. O que você faria se não fosse cantora? Eu seria publicitária. Trabalharia em uma agência de marketing digital. E talvez faria o marketing digital pra outros artistas. Que eu acho massa também. Qual encontro com o famoso que te deixaria louca? Outro dia eu encontrei a Halsey, que é tipo minha ídola. Eu trisquei nela, abracei ela e isso me deixou muito louca. Eu fiquei tremendo, achei que isso não fosse acontecer. Mas eu tava tremendo. Ai, que saudades da Halsey. Eu encontrei ela e isso me deixou muito louca. Era pra pegar tudo? Eu tô pegando tudo nessa pergunta. Qual foi a última mensagem que você recebeu? Que eu li, a última mensagem que eu li foi... Me passa a sua conta de novo. Tem mais mensagens ali que eu não sei. O tia foi a última. Ele deve estar me reclamando que eu tô atrasada pro tempo de composição. Mas a última que eu li foi... Me passa a sua conta de novo. Vou ganhar dinheiros. Qual o seu medo mais irracional? Eu não sei se é irracional. Acho que na real é um medo bem... Bem racional. Eu tenho medo de ficar chata, sabe? Não que eu não seja. Mas de ficar... É... Arrogante de ser... De ficar uma pessoa arrogante. De ficar uma pessoa nariz em pé. Nossa, eu tenho muito medo de ser essa pessoa. Tenho muito medo. E medo de altura. Muito medo de altura mesmo. Não gosto. Não me coloca em um lugar alto. A última vez que você chorou... E por quê? A última vez que eu chorei foi ontem. E porque eu tô de TPM. Aí eu chorei. E o meu ascendente é câncer. Então eu já ia chorar de qualquer jeito. Por qualquer coisa. Gostei dessa. A última. Pra quem você daria uma passagem só de ida pra LA? Pros meus... Não, nem pros meus haters. Meus haters não merecem uma passagem só de ida pra LA. Eu daria pra mim mesma. Uma passagem só de ida pra LA. Um beijo.